Olha só, ontem nós mostramos a situação das ambulâncias do hospital de Iranduba. Das cinco quebradas, duas foram levadas para a oficina e uma já retornou. A Secretaria de Saúde informou que também já tem um levantamento da necessidade de ambulâncias de outros municípios e que avalia comprar novos veículos. Um menor de 17 anos foi apreendido hoje de manhã no Monte Sinais, zona norte. Ele teria tentado furtar um carro que estava estacionado em frente a uma delegacia. E um outro homem foi preso na Cidade de Deus, suspeito de ter tentado matar um taxista. O adolescente de 17 anos é suspeito de furtar este veículo modelo Montana que estava estacionado havia dois meses no 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, zona norte da capital. O crime foi na noite da última terça-feira em frente à delegacia. Ao chegar ontem, seis horas da manhã para trabalhar aqui na delegacia, constatei a falta de um veículo. E verificamos que se tratava de uma Montana preta apreendida há mais ou menos dois meses. Durante as investigações, chegamos a algumas imagens de comerciantes aqui perto da delegacia e verificamos que o carro foi retirado por volta de 22h30 do feriado dia 24, por uma plataforma pequena, modelo Hyundai HR. O adolescente e o veículo foram apreendidos na oficina mecânica onde ele trabalhava. Em depoimento, o jovem confessou o crime e afirmou que sempre quis ter um carro do mesmo modelo. O veículo estava estacionado em frente à casa do menor apreendido. Fizemos busca na residência e encontramos vários itens que levam a crer de outras práticas de furtos de veículos. E chegamos ao trabalho dele, que ele trabalha numa oficina. O rapaz foi levado à delegacia em apuração de atos infracionais para os procedimentos legais. Paulo Roberto Mendes do Nascimento foi preso pela polícia por tentativa de latrocínio no dia 24 deste mês. Ele pegou um táxi nas proximidades do Terminal 3, na Cidade Nova. Quando chegou na Avenida das Torres, pediu ao taxista, um idoso de 65 anos, o troco para R$ 100. Foi aí que começou uma discussão. De acordo com a polícia, o suspeito já tinha a intenção de roubar. Foi quando o criminoso anunciou o assalto, a vítima reagiu e houve luta corporal. Assim que ele anunciou o assalto, já foi desferindo diversos golpes de faca na região do pescoço, da face, da cabeça e das mãos da vítima. Em uma oportunidade, a vítima conseguiu se desvencilhar do assaltante. Esse acabou fugindo e deixando cair a faca do crime. Em depoimento, Paulo disse que é usuário de drogas e que queria mais dinheiro para comprar entorpecentes. Um indivíduo altamente periculoso, altamente pernicioso para a sociedade amazonense. Ele já tinha a convicção de que iria desferir esses golpes de faca, com a intenção de matar, inclusive, para conseguir êxito na sua empreitada criminosa. E a equipe de investigação conseguiu êxito em menos de 24 horas, tirar esse sujeito de circulação. Paulo foi autuado por latrocínio tentado e encaminhado para audiência de custódia. Uma queda na produção de castanhas fez disparar o preço nas feiras e mercados. O quilo pode passar dos 100 reais, como mostra a repórter Marquise Pereira. É artigo de luxo no mercado municipal de Manaus. Está em falta nas bancas, porque é período de entre safra. É janeiro até julho, tem muita castanha, agora tem pouca, né? Isso contribuiu com a subida do preço do quilo da castanha. Agora pode passar dos 100 reais. É por isso que dona Dineia leva bem pouco. Ela não deixou de comprar, mas diminuiu a quantidade. É boa demais. Se pudesse comer todo dia umas três ou quatro, eu comia. E por que não come, dona Dineia? Porque é muito caro. As mudanças climáticas contribuíram para a baixa produção de castanha este ano. Até mesmo no Amazonas, o maior produtor do país. Foram quase 15 mil toneladas ano passado. E nós tivemos o fenômeno do eulinho, pouca chuva, seca, uma série de coisas, aqui na nossa própria região, no período de floração. Isso afetou, evidentemente, a frutificação para a safra de 2017, que foi extremamente baixa. A produção de castanhas caiu 70% no país este ano. Foi a maior queda já vista. E isso provocou um aumento nas vendas de produtos similares e mais baratos. É o caso do amendoim, do pistache. Nesse empório especializado, a procura aumentou. Com essa safra, o preço da castanha do Brasil acabou tendo uma alta muito grande. Então, as pessoas acabam substituindo elas por um amendoim ou por uma amêndoa, por um item que também é tão bom quanto, além de ser delicioso, é fonte de saúde também, e acabam substituindo por um outro mais barato, com preço mais acessível. O pior é que a produção da castanha diminuiu em um momento de muita procura. Quem busca uma alimentação mais saudável tem recorrido a ela. Seu Geraldo é engenheiro agrônomo e, nas pausas do trabalho, lá se vão duas castanhas. Porque castanha tem um alto teor de selênio. E o selênio, uma castanha supera essa necessidade. Então, você precisa comer mais de uma castanha para superar essa necessidade. Você já faz isso há muito tempo? Há muito tempo. Há mais de 20 anos eu como castanha todo dia. Para esta nutróloga, o ideal é comer duas mesmo, por dia. Ela tem gorduras que fazem bem ao corpo, minerais e proteínas. Mas é rica em magnésio e não pode ser consumida em excesso. Então, se a gente puder fazer uma boa troca pela reposição de cálcio, com certeza a ingesta da castanha do Pará é a melhor solução. Com o preço lá em cima, é fácil evitar o exagero. O Jornal em Tempo desta quinta-feira termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto